Senhor Botequeiro Foi desenganado, a saudade quem desenganou Me dava uma dose, daquelas que eu possa tomar Daquela que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Senhor Botequeiro, sei que vou dar muito trabalho Mas eu prometo que daqui só saio De alma limpa e coração novo Senhor Botequeiro, disseram que aqui nessa cidade Existe remédio pra curar a saudade E quem vende é o Senhor Senhor Botequeiro, tô precisando de cuidados É que meu caso foi desenganado A saudade quem desenganou Me dava uma dose, daquelas que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Senhor Botequeiro, sei que vou dar muito trabalho Mas eu prometo que daqui só saio De alma limpa e coração novo Me dava uma dose, daquelas que eu possa tomar Daquelas que dá vontade de chorar Mas que a gente engole o choro Senhor Botequeiro, sei que vou dar muito trabalho Mas eu prometo que daqui só saio De alma limpa e coração novo E o bom filho, uma nova paixão Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela num salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Puxa lá e uma viola, meu irmão Faltou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu que dirijo Espero ela num salão Agora pense aí num casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casal nutella que bloqueia e para de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Que é isso? 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 Um danço, um danço amigo Arrei a cerveja E hoje eu quero beber Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Ela foi traída Pagunçou minha vida Se hoje eu tô batendo É por causa dela Tô apaixonado Sofrendo por ela Hoje eu quero beber Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer Hoje eu tô batendo É por causa dela Tô apaixonado Sofrendo por ela Hoje eu quero beber Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer Ahô, paixão Sucesso do meu parceiro Pito Valeu, Márcia Morena do Arrocha Um abraço Um danço, um danço amigo Arrei a cerveja Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Bandida Ela foi traída Não bagunçou minha vida Não bagunçou minha vida Se hoje eu tô batendo É por causa dela Tô apaixonado Sofrendo por ela Hoje eu quero beber Hoje eu quero beber Pra tentar esquecer O amor dessa bandida Que me faz sofrer O amor dessa bandida Que me faz sofrer Se hoje eu tô batendo É por causa dela Tô apaixonado Sofrendo por ela Seis horas da manhã Eu na porta do banco Ainda meio tonto Um bolso sem o tostão Igual meu coração Falido de amor Com ela na cabeça Não sei o que faço Eu bebo, choro e gasto Um homem no sufoco Seu limite é pouco Vai se embriagar de amor Oh, gerente Quebra esse galho Cobre a minha conta Meu cheque já voltou Mas só ela não volta Tô sem o meu amor E sem dinheiro pra beber Oh, gerente Um homem sem mulher Precisa de um banco Porque segunda-feira A conta tá em branco Só gastando na farra Por o meu despeito Depois o Bradescão Dá um jeito Seis horas da manhã Eu na porta do banco Ainda meio tonto Ainda meio tonto O bolso sem o tostão Igual meu coração Valido de amor Valido de amor Com ela na cabeça Não sei o que faço Eu bebo, choro e gasto Um homem no sufoco Seu limite é pouco Vai se embriagar de amor Oh, gerente Quebra esse galho Cobre a minha conta Meu cheque já voltou Mas só ela não volta Eu sei o meu amor E sem dinheiro pra beber Oh, gerente Oh, gerente Um homem sem mulher Precisa de um banco Porque segunda-feira A conta tá em branco Só gastando na farra O meu despeito Depois o Bradescão Dá um jeito Aô, braço chumando Aô, paixão Sucesso ao vivo Alô, Marcos e Matheus, meu irmão Um abraço do Gilfão Filho pra vocês Um nasci pra ser feliz Outro nasci pra sofrer Você falou que ia embora E eu fiquei sem entender A parte que mais doeu Foi ver o meu filho partir Naquele exato momento O mundo acabou pra mim E a saudade dói Dói, 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 dói Ela me destrói Mas a saudade dói A saudade dói Dói, 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 dói Eu tenho que conformar A saudade, dói, 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 dói A saudade, dói, 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 dói A saudade dói, 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 dói Eu tenho que conformar Mas a saudade, dói, dói, dói E tá mandando esse olhinho pra quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer por meu namoro e risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nananine vem Igual ela só uma Igual você tem E tá mandando esse olhinho pra quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem? Não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem? Não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sem Cê quer ver eu trair meu bem? Não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sem Que o bom filho se devolvo pra você se apaixonar, moçada Ao vivo vem E fica mais alegre porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Fazendo companhia, quem bebe vive menos Estressado, menos magoado, menos deprimido Que fica mais alegre porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Eu já fiquei de fogo Eu já fiquei de fogo, mas eu não sou bobo, eu vou pra gandaia Fico enroscado no rabo de saia, faço a noite inteira procurando o amor Eu vou que vou, eu vou pra zoeira E nesse bala eu vou amanhecer um dia, nesse som gostoso que nos contagia E uma loura gelada, fazendo companhia, quem bebe vive menos Estressado, menos magoado, menos deprimido E fica mais alegre porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressado, menos magoado, menos deprimido E fica mais alegre porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Quem bebe vive menos Estressado, menos magoado, menos deprimido E fica mais alegre porque tem muitos amigos e não tá nem ligando pro que o povo vai falar Oh, paixão! Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido às músicas sofridas E não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco Na vida é diferente de viver Eu quero crises e ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quadro Eu quero crises e ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e o coração de quadro Amor como o da chá Tô precisando de alguém pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa pra dar sentido às músicas sofridas E não é que tá ruim, é que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar suporco Amor como as nossas vidas Tô com vontade de passar suporco E não é que tá morno Eu quero crises e ciúmes daquelas que até o perfume é regulado Que desarrume a minha mente Amor que deixa a perna bamba e o coração de quadro Eu quero crises e ciúmes Daquelas que até o perfume é regulado Que minha mente desarrume Rapou que deixa a perna bamba e o coração de guarda Rapou como o da chá Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora querendo voltar Agora beba, beba na mesa de um bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Uma nova paixão Você foi o meu amor Você foi minha paixão E sempre que precisou Nunca lhe deixei na mão De repente você mudou E machucou meu coração E quando eu andava a pé Você com ele batendo de carrão Mas o mundo dá voltas Perdeu seu amor e ficou na solidão Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora querendo voltar Agora beba, beba na mesa de um bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar E o bom filho, uma nova paixão Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Ao vivo pra você se apaixonar Você foi o meu amor Você foi minha paixão E sempre que precisou Nunca lhe deixei na mão De repente você mudou E machucou meu coração E quando eu andava a pé Com você com ele batendo de carrão Mas o mundo dá voltas Perdeu seu amor e ficou na solidão Agora chora, chora, chora sem parar Agora implora, implora querendo voltar Agora beba, beba na mesa de um bar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar Eu te avisei, eu não sou chinelo pra você pisar E o bom filho, uma nova paixão ser de novo pra vocês Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nem, tchum Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nem, tchum Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Contatos para shows, 71, 9, 8, 7, 13, 97, 13 Ou 75, 9, 8, 1, 5, 8, 6, 3, 3, 7 Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi, tchau Fica com Deus e de vez em quando boa noite Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nem, tchum Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nem, tchum Lembra a gente no começo da minha língua dando voltas no seu beijo Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Volta a ser como era antes que eu deixo, que eu deixo O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde canta a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde...